Música Um dos principais corredores, aliás o principal corredor de transporte de Passos do Lumiar que liga o maior vão a cidade verde, São Pires Palmares, Novo Horizonte infelizmente esse caos que vocês estão vendo infelizmente Passos do Lumiar não teve sócio com o gestor Dutra que recebe fundo de participação especial não está nem aí para a população de Passos do Lumiar e a gente sofrendo, as autoridades aí de mãos fechadas, de mãos abanando e a população sofrendo olha imagina como não está a periferia de Passos do Lumiar aqui na entrada da Vila Cafeteira, entre Vila Cafeteira e Paraná está um caos, um caos e é preciso que o Ministério Público, a Justiça faça alguma coisa não é possível tanto dinheiro vir para Passos do Lumiar, esse caos aqui não é possível tanto dinheiro vir para Passos do Lumiar, o Ministério Público, a Justiça faça alguma coisa